O guia de turismo não é importante, não, hein? Se assustou? Certamente que sim. Meu nome é Gabriela Palma, tudo bem? Você pode me chamar de Gabi, e é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo. Você não deve estar entendendo nada, né? Mas Gabi, você não incentiva as pessoas a trabalhar com turismo? Ah, sim. Mas Gabi, você não sempre fala para as pessoas ser guia de turismo? Sim. Mas Gabi, como assim? O guia de turismo não é importante. É isso o que algumas pessoas dizem quando falam para você que não precisam contratar o seu serviço. E é por isso que eu estou aqui hoje. Para o quê? Para te dar dicas, dicas preciosas de como você deve responder pessoas que quando você manda o orçamento, ou quando você bota o seu serviço aí nas mídias sociais que você é guia de turismo, sempre tem aquela pessoa que fala Ai, mas eu não preciso de guia de turismo para nada. Então vamos a esses argumentos que são argumentos bobos, né? Argumentos que a gente consegue contra-argumentar. É verdade. Vem comigo, vem com a Tia Gabi, que a Tia Gabi te ensina. Inclusive, já deixa o like do amor, já segue o canal, já deixa o comentário maroto, faz tudo aquilo que você sabe que tem que fazer quando chega aqui no vídeo novo nesse canal de meu Deus, tá bom? Vamos lá. Argumento número 1. Eu não preciso de guia porque eu posso ir sozinho. Sim, você pode, né? Você pode ir sozinho e sozinha para tudo quanto é lugar desse mundo de meu Deus. Mas o negócio é, o que é mais importante para você na sua viagem? Acredito que seja o quesito tempo, não é mesmo? É verdade. Por quê? Você está indo, você está viajando, você vai passar o quê? Três dias, quatro dias naquele lugar? Ficar todo perdido que nem uma barata tonta? Não sabe o que é longe, não sabe o que é perto? A galera que vem para o Rio de Janeiro, então, meu Deus, quer fazer Pedra do Telégrafo, que é em Barra de Guaratiba, e no mesmo dia visitar o Cristo Redentor, que é no Cosme Velho. Gente, cadê? O senso de negócio de mapa dessas pessoas não tem. Aí quer dizer, acha que... Ah, não! Vai sozinho sim, querido! Vai sim! Dá pé do Telégrafo no dia, o mesmo dia vai ao Cristo Redentor para tu ver o que vai acontecer com a sua vida. Então, assim, esse é um argumento muito, muito pobrinho, que você, inclusive, pode dizer que essa pessoa, quando contrata o seu serviço de guia de turismo, ela está contratando o seu serviço, mas ela também está otimizando o tempo dela, né? Em como ela vai aproveitar melhor a quantidade de dias que ela tem naquele destino que ela está viajando. Esse é um argumento aí que você pode contra-argumentar dessa forma. O que é mais precioso para você? O seu tempo. Então, deixa eu, guia de turismo, te ajudar a otimizar o seu tempo. E se você for sozinha, com certeza vai dar ruim, você vai se embananar todo. Principalmente se for a primeira vez que você está visitando aquela cidade. Argumento número 2. Ah, o guia de turismo ainda não é importante, porque ele é muito caro. Quer dizer, às vezes não. Caro? Meu querido, é mesmo? Você acha que é caro? O conceito de caro e barato é muito relativo. É verdade. Né? O que é caro para uma pessoa pode ser barato para outra. E vice-versa. Então, assim, quando a pessoa fala que o seu serviço é muito caro, você contra-argumenta em quanto que vale você não se estressar durante a sua viagem. Não se estressar com o roteiro que você vai ter que fazer. Não se estressar em pegar fila. Não se estressar em não saber chegar nos lugares. Não se estressar porque está gastando tempo visitando atrativo que, às vezes, nem vale a pena você visitar. Quanto que vale isso? Então, você tem que mostrar para as pessoas, ao contratar o seu serviço de guia de turismo, é que essa pessoa não está contratando você simplesmente para contar aquelas histórias. Ela está contratando você para ajudar a otimizar a viagem dela, para ela ter a melhor experiência possível naquele destino. Está totalmente linkado com o argumento número 1, inclusive. Argumento número 3. Ah, o guia de turismo também não é importante. Às vezes, você tem o Google. Ah, gente. Sinceramente. Me fala aqui. Como que você vai lá, acessa o Google, né? Vamos botar aqui um negócio de uma pequena África, que é o roteiro que eu domino lá no Rio de Janeiro. Eu desafio alguém a visitar sozinho o Circuito da Pequena África, lá na zona portuária do Rio de Janeiro, só com o Google. O tempo que essa pessoa vai gastar tentando conectar todas essas histórias que são contadas, todos esses lugares que são apresentados ali, ela vai levar no mínimo um dia inteiro só para tentar achar as referências e depois um outro dia, mas não sei quanto tempo, tentando conectar. É verdade. Então, o que o guia faz, ele otimiza o seu tempo de uma forma que ele já vai ter estudado aquele assunto, ele sabe aquele conteúdo e ele vai conseguir sintetizar aquelas histórias num curto período de tempo, num tempo que você vai ter acessível. Então, às vezes, você tem só três horas. Ele vai sintetizar essa história para você com início, meio e fim dentro dessas três horas. Ah, eu tenho o dia inteiro. Então, ele vai te dar mais e mais e mais conteúdo e mais informação. Ou você só tem aí, sei lá, você tem metade do dia e por aí vai. Então, o guia de turismo, ele é essa pessoa que tem estudado ao longo do tempo, do seu tempo de carreira, se especializando em determinadas narrativas e ele consegue, ele e ela, né, são guias, conseguem sintetizar essas histórias para você e te apresentar de uma forma mais didática. Então, assim, o Google existe? O Google existe. Mas até para você conseguir sintetizar e consolidar todas essas histórias num curto período de tempo, vai ficar bem difícil. Te desafio aí. Quarto argumento. Ah, eu não preciso de guia porque os gays são chatos. Os gays são chatos? Ou existem pessoas chatas? Ou você que é chato? Tudo bem que tu não vai falar isso para o teu cliente. Mas que tem cliente chato, tem, né? Vamos combinar? Existe, gente. Mas olha só, guias de turismo são pessoas. Fato. Existem pessoas que você vai se identificar ou não vai se identificar. Por isso que eu falo para vocês que trabalham como guias de turismo que é importante vocês se colocarem e apresentarem o trabalho de vocês através das mídias sociais. Porque quando as pessoas compram o seu serviço, elas estão comprando muito também por sua causa. Elas estão se conectando com você, com a sua história, com a sua narrativa, com os seus propósitos, os seus valores, o que você acredita. E se identificando com você, automaticamente vão querer comprar o seu tour, comprar o passeio que você vende, comprar o seu serviço de guia de turismo. Então, coloca a cara no sol. Isso vai te ajudar a quebrar esses argumentos de, ah, eu não contrato o guia, eu não acho que o guia é importante porque o guia é chato. Se a pessoa começa a te seguir nas mídias sociais, começa a interagir com você de alguma forma, ela primeiro já não acha você chato. É verdade. Então, ela tem uma potencialidade de compra infinitamente maior do que se você não tivesse com essa mínima exposição na internet. Para esse argumento também é importante você utilizar os seus reviews, os comentários, as mensagens que você recebe dos seus clientes, informando o quão legal que você foi, informando o quão interessante que foi o passeio, informando o quanto aquele passeio e quanto o seu trabalho de guia de turismo foi essencial para que aquela pessoa tivesse a melhor experiência possível. Então, colocar esses reviews, às vezes, quando tem pessoas que chegam com esse argumento, vai quebrar essa pessoa. Então, assim, ah, tudo bem, é uma coisa que você acha que os guias são chatos, mas, olha, eu não sou todo mundo, como diz a minha mãe. E o quinto e último argumento aí, é claro que existem outros argumentos, mas um dos mais falados aí por pessoas que não contratam o serviço de guia de turismo é que eles dizem que contratar guia de turismo é perda de tempo. Quando, na verdade, a gente sabe, a gente que é profissional de turismo, a gente que é guia de turismo, sabe que na maioria dos atrativos turísticos existe um guichê específico para o guia de turismo, existe um guichê específico para você que está com um grupo, para otimizar o seu tempo, para você entrar na frente, você consegue, né, ir entendendo esses atrativos, você consegue algumas regalias, às vezes, que uma pessoa que está indo sozinha não conseguiria. Então, ao invés dessa pessoa pensar que, ah, é perda de tempo, é você sinalizando para essa pessoa que, na verdade, se você for sozinha, aí sim que você vai perder o seu tempo. Porque eu, como guia, posso te ajudar a otimizar o seu tempo e transformar a sua viagem na melhor experiência possível nos dias que você estiver por aqui. Então, assim, as pessoas sempre vão ter argumentos para não comprar de você. As pessoas sempre vão pensar em algum empecilho para não colocar o seu dinheiro no seu serviço, no serviço que você oferece. Mas você, como o seguidor que é, como boa seguidora que é, está o quê? Está atento, está atento nas artes humanas desses Chernopax. Ah, não sabe o que é Chernopax? Assista esse vídeo aqui, que tu vai saber o que é Chernopax. Ah, e olha só, eu tenho uma playlist incrível para você que está começando a trabalhar aí como guia de turismo que dá trocentas, milhões de dicas. Gente, eu nem sei mais quantos vídeos tem naquela playlist, mas se você está aí começando na carreira de guia de turismo ou se você já é guia de turismo há um tempinho, mas está desmotivado sem cantar uma bela canção, assiste a playlist de guia de turismo que com certeza vai ter algum conteúdo lá, algum vídeo que vai te dar um start, tá bom? Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado e eu espero que você não tenha ficado tão impactado com o título deste vídeo. Um super beijo para vocês e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!